e aí eu coloquei na canga já tá com um cadinha eu vendi vamos aqui ó vou filmar aqui para você aí e 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 aí o boi mandou estar morto ele vai partir ele vai partir não ele fica com um da pequena da pequena bota pequena e ao grande e aí 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 Não tem que furar muito, mas é isso que ele vai. Não furou, não. Vai, vai, só um combo, só um combo. Olha o segundo bairro, o segundo bairro, mano. Vai, vai, vai. Tu tava com qual corda, mano? Com a grande? É. Bora, galera. Agora eu vou começar aqui, mas não conseguir amassar, ó. Vou botar essa corda grossa aqui, que a outra corda é pequena. Vamos ver aí, vocês vão dar mais um trabalhozinho. Bora, vamos puxar aí. Bora, rapazinho, tá pegado aí, hein? Vamos lá. Segunda. Bora, vai pra cima. Bora. Bora, puxa um boi. Puxa. Puxa, rapaz. Puxa. Puxa, rapaz. Pode puxar lá. Bora. Bora. Vai, puxa. Bora. Vai, puxa. Vai, vai. Ande, rapaz. Ande. Pode andar. Não, por favor. Anda, rapaz. Segura. Vai. stations. Tem que desce mesmo velho, tá querendo aqui? Aqui é desse jeito, galera. Eu botar a mão, o boi fica assim, ó. Nunca, deixa aquele like lá e compartilha aí. São mal stroロだから. Olha rapaziada como os garrotas estão aqui é assim, tem que ter manejo para amansar, já estão mais calmos, o trabalho foi para sair mesmo, é isso aí, até o próximo vídeo aí, agora só está mandando só com a canga com ele, não coloquei o meu pau ainda.